Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa Sua geração Não deixarei sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso Escuta isso Isso Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Filho eu vou honrar Eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos A sua casa será uma referência Aleluia A sua casa será uma referência Aleluia 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 Ainda tem jeito Aleluia 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 Há um milagre liberado, basta crer Levanta, porque hoje eu trago vida pra você Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver Levanta, a tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta, há uma mesa preparada pra você Levanta, porque eu não vou deixar você morrer Levanta, sou a Calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu venci o tempo certo Este é o nosso Deus, Ele não atrasa Ele é socorro bem presente, este é o nosso Deus, aleluia Não é agora que termina a tua história Há uma palavra que dá vida pra você Ainda que desacreditem, há um milagre liberado, basta crer Levanta, porque hoje eu trago vida pra você Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver Levanta, a tua história pra você Levanta, a tua história não termina agora E eu venci o tempo certo Este é o nosso Deus, este é o nosso Deus, ele chega na hora exata Onde havia morte, eu agora sobro vida Onde havia dor, hoje eu saio as feridas Onde havia desespero, hoje eu saio as feridas Onde havia desespero, eu trago a calmaria Onde havia dor, hoje eu saio as feridas Onde havia desespero, eu trago a calmaria Eu sou Deus, chego no tempo certo Te faço levantar Levanta, porque hoje eu trago vida pra você Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver Levanta, a tua história não termina agora Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta, uma mesa preparada pra você Levanta, o que eu não vou deixar você morrer Levanta, sua calmaria em meio a esse deserto Eu sou teu Deus e eu venci o tempo certo Sou teu Deus e eu venci o tempo certo Oh, oh, oh E esse sorriso aí Tentando disfarçar sua dor Mas você sabe que eu sei O que você já superou E essa fortaleza aí Que você construiu pra camuflar Os seus momentos de fraqueza Só pra ninguém poder notar Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir pra isso tudo Não te matar Escuta isso Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Se você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Ele está guerreando por você Ele está com você nessa peleja Vem é nisso Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir pra isso tudo Não te matar Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um oaves, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Escuta isso É o Senhor que diz Cria isso Eu renovo as suas forças Avance um pouco mais A guerra está afindando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Na cruz eu anulei Todas as possibilidades Escuta isso Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Essas horas eu insisto Nunca perdeu a batalha Nunca perdeu a batalha Nunca perdeu a batalha Ah, eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que às vezes não tem momento que às vezes não tem tempo Nessas horas eu insisto Muito aposto tanto em você Sim, você tem um grande Se você tem do seu lado um amigo Um oasis, um bairro, um abrigo Você pode até achar que sozinho vai notar Mas de repente eu apareço pra contigo guerrear Sim, Ele está guerreando por você Sim, o nosso Deus está guerreando por você E Ele nunca perdeu batalha Creia nisso, receba isso em nome de Jesus Creia nisso, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Senhor, me faz descer pra eu me encontrar Vou dar minhas origens pra Ti adorar Não quero mais viver como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso, achado como estou E tira as feridas que o mundo enviou E volta como moleiro Que tanto quer pra si O primeiro amor Eu conheço o visto, mas isto simpulou Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és o leiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassa Me quebra e me refaz Mas tira as feridas Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser Oleiro Oleiro eu quero ser O vaso que me amass Quem pode adorar o oleiro Que não te jogou fora Quem pode adorar o oleiro Que investiu em você Aleluia Quebra este vaso Quebra este vaso, achado como estou E tira as feridas que o mundo me enviou E molda como moleiro Que tanto quebra-se o primeiro amor Sem amor Eu reconheço que sou o raso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és o leiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou O vaso que eu sou Se preciso me amassa Me quebra, oh paz Mas tira as feridas E me traga a sua paz Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser Oleiro O vaso que me amass Pois eu quero ser Oleiro Eu quero ser Oleiro Aleluia 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 Mesmo Deus Mesmo Deus que não me desprezou Quando a medicina me desenganou Dizendo que isso aqui seria impossível Ele vai investir em você Aleluia 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 Onde você estiver Onde você estiver Para orar junto conosco Porque Ele não desiste de você Se preciso Se preciso me amassa Me quebra Me quebra Me refaz Nas tiras Nas tiras Feridas E me traga Paz Pois eu quero ser Oleiro Oleiro Eu quero ser O vaso que Me apraz E você vai ser E você vai ser Glória a Jesus Todos os dias eu luto Pra não me entregar Pra minhas fraquezas Pra tudo Que tenta me afastar De tudo e daquele Que deu a vida Pra me salvar É que as vezes Nada faz sentido Acabo me perdendo No caminho Mas só quero melhorar És a minha força Pra recomeçar Às vezes Fica tão cansativo Parece que Eu só erro o caminho Mesmo que Eu não entenda Não compreenda Vem me guiar Jesus Tu és tudo Tudo que eu preciso Éis És o ar que eu respiro Tua voz Me impulsiona Se estou me afogando Se estou me afogando Oh 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 Todos os dias Todos os dias eu luto Pra não me entregar Pra minhas fraquezas Pra tudo Que tenta me afastar De tudo e daquele Que deu a vida Pra me salvar É que as vezes Nada faz sentido Acabo me perdendo No caminho Mas só quero melhorar É a minha força Pra recomeçar Às vezes Fica tão cansativo Parece que Só erro o caminho Mesmo que Eu não entenda Não compreenda Vem me guiar Jesus Tu és tudo Tudo que eu preciso Éis O ar que eu respiro Tua voz Me impulsiona Se estou me afogando Tu me traz A tona Éis Tudo Tudo que eu preciso É o meu farol Esconderijo Só tu sabes Como me guiar E se eu me perder A tua mão Vai me encontrar O meu farol O meu farol Correu Rastro de sangue Ele deixou Por todo lado No mesmo instante Em que morreu Eu estava sendo Por amor Ressuscitado A sua dor Me trouxe alívio Sua angústia Trouxe paz Sua ferida Trouxe cura Seu desfazer Me refaz Tudo antes Que se fez Maldito Pra tua graça Me alcançar Tudo isso Eu sei Sofreu Por mim A cruz Era pra mim O prego Era pra mim A lança O que cravaram Em seu corpo Era pra mim Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram Os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Em meus lábios Jesus Jesus A sua dor Trouxe alívio Sua angústia Trouxe paz Sua ferida Trouxe cura Seu desfazer Me refaz Tudo em ti Se fez Maldito Pra tua graça Me alcançar E tudo isso Eu sei Sofreu Por mim É O prego Era pra mim A lança Que cravaram Em seu corpo Era pra mim Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram Os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico A cruz Era pra mim O prego Era pra mim A lança A lança Que cravaram Em seu corpo Era pra mim Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram Os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Em meus lábios Jesus 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 Era desprezado E o mais rejeitado Aqueles homens Homem de dores E que sabe O que é padecer E como um De quem os homens Escondem o rosto Era desprezado E dele Não fizemos caso Certamente Ele tomou Sobre si As nossas Enfermidades E as nossas Dores Levou sobre si E nosso reputador Aflito Ferido De Deus E oprimido Mas ele Foi traspassado Pelas nossas Transgressões E moído Pelas nossas Iniquidades O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E pelas Suas pisaduras Pelas Suas pisaduras Fomos Sarados Este sangue Te alcançou Este sacrifício Te limpou Ele Te fez livre Ele Te justificou Do pecado Você é livre Nele Você foi alcançado Aleluia 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 A cruz Era pra mim O prego Era pra mim A lança Que cravaram Em seu corpo Era pra mim Eu sei Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés Seus pés Pregados Desartaram Os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico A cruz Era pra mim Jesus O prego Era pra mim A lança Que cravaram O seu corpo Era pra mim Era pra mim Eu sei Era pra mim Eu sei Seu desamparo Não foi calor Pro meu abraço Seus pés Pregados Desartaram Os meus passos E teu silêncio Pôs um cântico Ele pôs um novo cântico em meus lábios O teu silêncio de morte e de cruz Pois um cântico de vida em mim Ele trouxe vida 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 Por fora esse sorriso é só pra disfarçar Por dentro há uma grita querendo chorar Quem te vê não imagina Pensa que é só alegria mas não sente a dor De um coração a sangrar São tantas as batalhas para enfrentar E às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse ele Você já teria parado se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele São tantas as batalhas para enfrentar As vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos Pensa que não tem conflitos mas não sente a dor Dos espinhos que provavelmente chama Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse ele Se não fosse ele Pra trás já teria voltado, tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado, se não fosse ele Sua história teria acabado, já tinha morrido Se não fosse ele Adore ao Deus que te sustenta, aquele que nunca te abandonou Está contigo a todo instante, ele é o teu senhor Adore ao Deus a sua salvação, aquele que sempre te estende a mão E lembra porque você não parou Porque até aqui, teu Deus te sustentou Se não fosse ele Você já teria parado Se não fosse ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele Sua força teria esgotado, se não fosse ele Sua história teria acabado, já tinha morrido Se não fosse ele Se não fosse ele Se não fosse ele Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Se não fosse ele Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Que vai acontecer Se você Deus vai acontecer Deus vai te honrar Deus vai te honrar Logo vai chegar Logo vai chegar Se você Se você acreditar Essa fase E vai passar E vai passar E vai passar Novo dia Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Se você Se você acreditar Se você Essa fase Essa fase Vai passar Novo dia Vai raiar Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar 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 Infelizmente Deus cansei E não tá dando pra aguentar Minha resposta é de nada a ser Mesmo que por fora eu diga tô bem Infelizmente Deus cansei Cheguei até me sabotar Agradei até quem não convém Mas chorava amargo no particular Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Quer bagunçar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, 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 dói Só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Só consigo chorar Só Tua presença Pra me alegrar Só a presença Dele te alegra Só a presença Dele te sustenta Ele é fiel Ele é fiel Crê nisso Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Me socorre Deus Dói, 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 dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Mas aguento o que for se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Pra me alegrar Quem sabe essa canção é tua história De repente você sente uma dor profunda na alma Não consegue mais nem orar porque as lágrimas rolam constantemente no teu rosto De repente tua oração é exatamente como o salmista que disse Por que está batido a minha alma e por que te perturba Dentro de mim Mas saiba Existe uma chave E essa chave está no Espera em Deus Pois ainda eu não farei Essa luta não é pra morte O Senhor te sustenta Ele te guarda Ele está com você em meio peleja Confia nisso Creia nisso E receba Deus está com você Ele te sustenta Aleluia Aleluia Dói, dói, dói Só consigo chorar Aleluia Aleluia O que for se me ajudar Sim, eu sei que dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Só tua presença Só tua presença Pra me alegrar Só tua presença Pra me alegrar Só tua presença O nosso Deus te sustenta Ele permanece fiel Aleluia 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 É necessário Eu sei que é difícil suportar Quando a dor te faz chorar Querer parar se torna inevitável Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Na sua vida, Ele está cuidando Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha, não Deus não demora, Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Da sua vida, Ele está cuidando Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando Deus está cuidando Deus está cuidando também de você Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando de você Nos mínimos detalhes Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Tão bem de você Mesmo que os seus olhos Não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha Não Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo Que você pode estar chorando Ele sabe exatamente O que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Tão bem de você Mesmo que os seus olhos Não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha Não Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo Que você pode estar chorando Ele sabe exatamente O que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Ele sabe exatamente O que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Ele cuida de você Ele está cuidando Quantas vezes já te negaram o abraço? Já te renegaram e te abandonaram Você até tentou se aproximar, mas logo rejeitaram Quantas vezes já te deixaram pra trás? Te trataram como um simples tanto faz Você queria desabafar, mas não te ouviram mais É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito e consigo te entender E o que ninguém te ofereceu, isso é só você e eu É que o abraço meu te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Pra mim você tem valor Sinto meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tirar do caminho Todo esse medo que tem em você Sinto meu abraço, trazendo o amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então curti comigo, eu tô com você E o abraço que um dia não te der Eu dou pra você É que o ser humano é complicado, tão errado e tão falho São inúmeros defeitos, mas eu sou perfeito e consigo te entender E o que ninguém te ofereceu E se é só você e eu É que o abraço meu te conforta e te mostra Que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor Valor Pra mim você tem valor Então sinta o meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tirar do caminho Todo esse medo Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço, trazendo o amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então curti comigo, eu tô com você Eu 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 Curo as feridas Sou eu Eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Eu Curo as feridas Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Eu Curo as feridas Sou eu Sou eu Quem te anima Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem te sustenta Sou eu Quem não te deixa Sinta o meu abraço Te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio Tira do caminho Todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço Trazem do amparo E de uma vez por todas passe a entender Que além de pai, eu sou o teu amigo Então curti comigo, eu tô com você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você E o abraço que você tanto precisa Eu dou pra você E o abraço que um dia não te deram Eu dou pra você Eu dou pra você Eu dou pra você Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta onde está Deus Por tantos medos parece que é o teu fim E que não vai conseguir E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo, seja forte Eu estou com você Meu filho Meu filho Esse processo está doendo Na alma Eu sei Mas não esqueça Eu só que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que eu sei Porque ele é o teu socorro Porque ele é o teu socorro E ele estará contigo em todos os momentos Descanso, coração Confia nele Creia nisso Aleluia Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor E se pergunta Onde está Deus Por tantos medos Parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Na alma Eu sei Mas não esqueça Que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida são mais altos que o seu Se a dor te machucar e o coração sangrar Se a dor te machucar e o coração sangrar Toda ferida Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar Não consegui falar O teu socorro do alto virá Meu filho Meu filho Sou teu socorro bem presente na aflição E tua vida E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, não sei Mas não esqueça Que te amo Não te deixei Os meus caminhos Os meus caminhos na tua vida são mais altos que os seus Oh, aleluia! Ele é o teu pai Não tenha dúvida disso Os planos dele são maiores São maiores São melhores Eu creio nisso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei